Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre a Ashley. Sim, nossa querida Ashley Graham, de Resident Evil 4. Quer dizer, não tão querida por alguns, né? Mas muita gente fala que a Ashley é uma adolescente. Mas é muita gente mesmo que ela é uma adolescente, menor de idade e tudo mais. Eu vejo muitos comentários sobre isso. Mas é mesmo. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no nosso canal. Já deixar o seu like nesse vídeo que me ajuda muito. Se você não gosta da Ashley, deixa o like no vídeo. Pelo Resident Evil Database, pelo meu trabalho aqui, por favor, porque me ajuda demais. E não se esqueça que você pode se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. E a partir de R$2,99 por mês, além de ter acesso a várias recompensas, você ainda ajuda para que o nosso trabalho continue acontecendo aqui no canal. Aliás, não só no canal, tá? Porque a gente tem um site também, que é o residentevodatabase.com. Inclusive tem muito material por lá. Vai dar uma olhadinha porque tem muita coisa boa. Então vamos lá, galera. A Ashley, ela é uma adolescente no Resident Evil 4? Bom, se pra você ter 20 anos de idade ainda for ser um adolescente, então beleza. Talvez hoje em dia até dê pra considerar que uma pessoa com 20 anos seja ainda um adolescente. Só que a gente tá falando de uma história que se passa lá em 2004. Então a gente não pode esquecer desse detalhe, tá? A Ashley, ela é uma universitária de 20 anos de idade. E ela tava voltando da universidade quando ela foi raptada pelos Los Iluminados. E essas informações, elas estão em um dos primeiros arquivos aos quais a gente tem contato no Resident Evil 4. E ele se chama Informações sobre Ashley. Vou colocar aqui na tela pra vocês. Nome Ashley Graham, idade 20, filha do presidente dos Estados Unidos. Fora raptada por um grupo não identificado enquanto voltava da universidade. O motivo dos sequestradores ainda é desconhecido. Apesar disso, há uma informação confiável de que o criminoso é uma pessoa de dentro. Somente algumas poucas pessoas sabem desse sequestro. Isso vem sendo acobertado principalmente pelo fato de que não sabemos quem é o traidor. O pessoal da inteligência diz que eles têm informações confiáveis de que Ashley for à vista em algum lugar da Europa. Mas até que seja descoberto quem é o traidor, não quero acreditar nisso. Pode ser um truque pra despistar. Temos algumas poucas pistas do paradeiro de Ashley. Mas membros do serviço secreto e quaisquer pessoas relacionadas a Ashley estão sendo interrogados por uma equipe de investigação. Até mesmo agentes ativos estão sendo investigados em busca de qualquer informação. É só uma questão de tempo até que o sequestrador seja descoberto. Inclusive, eu acho que esse file é bem revelador e já deixa ali a entender que uma pessoa de dentro foi responsável por entregar as informações sobre a Ashley para os Luz Iluminados. Oh, meu Deus! Quem foi? Tá, mas voltando ao papo da Ashley, da Ashley ser adolescente, dela ser medrosa, ainda assim, nada disso justifica a Ashley ser medrosa mesmo. Porque, na verdade, todo mundo sente medo, gente. E cada pessoa vai reagir de uma forma. Gente, o medo é um dos sentimentos mais primitivos do ser humano. E ele que ajuda na nossa sobrevivência. Vale a gente lembrar aqui que a Ashley é uma garota de uma família abastada. Ela é uma estudante. Então, é claro que ela não ia saber como reagir àquela situação em que ela foi colocada. Até porque o agente bem treinado ali é o Leon e não ela. E mesmo assim, em vários momentos, ela ajuda como ela pode. E, inclusive, ela tem a iniciativa de ajudar. E outra, se a gente tira a Ashley do Resident Evil 4, sendo que toda hora você tem que cuidar dela, e isso ser uma das coisas que causa terror no jogo, e aí o que sobra? Ai, mas veja bem, porque a Ashley no The Last of Us... Gente, pelo amor de Deus! São contextos completamente diferentes, em personagens construídos de forma completamente diferente também. A gente não pode esquecer que a Ellie, ela já nasceu naquele mundo todo ferrado. Aquele mundo pós-apocalíptico em que acontece o The Last of Us. Já a Ashley, ela é uma patricinha. E eu não tô nem sendo pejorativa ao falar que ela era uma patricinha. Não é nem no sentido pejorativo da coisa. Inclusive, eu gostaria de ser uma patricinha, tá? Ai, gente, e vamos combinar que nem toda personagem precisa ser uma Ellie da vida? E que nem todo jogo também tem que ser um The Last of Us da vida? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e vice-versa, já diria o poeta. Então, Ashley, tá tudo bem você sentir medo, tá? Inclusive, eu também sinto. Não importa se você é menor de idade, maior de idade, homem, mulher, o que for. Tá tudo bem sentir medo. Todo mundo sente medo. Bom, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se a dúvida de vocês foi devidamente esclarecida aqui. E me conta o que vocês acham da Ashley no Resident Evil 4. Como você reagiria no lugar da Ashley? Eu vou dizer. Eu reagiria muito pior que ela, tá? Não ia ser igual. Ia ser muito pior. Eu ia, sei lá, 15 segundos depois que eu saísse de dentro daquela cela na igreja. Eu já tinha ido de arrasta pra cima já, porque... É isso, gente. Eu tenho asma. É óbvio que eu ia morrer rápido. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus